bom olá pessoal bem vindo eu sou dan robsmann nada já deixa aquele like no vídeo sem ser canal e vai um pouquinho sobre como você conseguir indo várias maneiras está conseguindo indo aí no seu ar frame lembrando que indo é um recurso que dá uma grande diferença com relação a sua ao seu personagem vou dar um exemplo aqui tá bem rápido assim pra quem é novato porque não é eu tô aqui com o kong e vou ter uma indicação para usar usando ele nas missões vai ser mais fácil eu dou um tracinho aqui com a flor o exemplo do flow normal tá a gente tinha um flor olha só um peço personagem aqui é o flow 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 e flow tudo que são os flores tá se você perceber aqui ó o flow é o modinho que dá energia tá ele defeituoso se dá 13% de energia máxima também aqui ó 23 tá e o normalzinho da 17% beleza ó show o que acontece eles não tão pado se eu pegar o flow que eu peguei que seria o que gastei em do e crédito pode perceber aqui ó e da 100% ó vai para transição de energia e se eu colocar um outro foi o prime flow certo vai 1513 lembrando tá que esses primes aqui só vem lá em algumas missões não desculpa só vem a cada 15 dias quando o barro tá o npc pra gente tem esse flow zinho aqui também tá que dá um bônus só que se falou que você vai ter que fazer a jornada nova guerra até fazer a jornada destrutor de véu mas só pra ter ideia que o mesmo modo tem vários tipos aqui show de bola como você vai poder conseguir indo no comecinho da partida tá do seu do seu ar frame da preferência tá em missões sobrevivência deixa eu pegar uma missão uma missãozinha aqui ó vamos ver se é que que terra tem terra sobrevivência ou defesa mesmo tá extermínio escavação defesa vendo aqui ó missões defesas certo missões sobrevivência como aqui séries também o draco tá vendo aqui tá missões mais longas tem mais chance tá de tá caindo bastante modzinho e você começou a falar frente não tem muito endo você vai o que você vai vir aqui nessa maquininha aqui ó dos modos e você pode vender tá mole só modos duplicados vendo aqui ó só tem aqui nível tipo polaridade foi duplicado dá um exemplo eu tenho um modzinho aqui esse modzinho aqui certo esse modo você quer vender mil desse ó certo vendendo mil desse aqui eu consigo cinco mil de endo vamos ver se até o final do vídeo eu consigo aqui manter um meu primeiro milhão de endo tá você pode dissolver aqui ó dissolver já ganhei cinco mil de endo tá como faz muita missão e aí vou ter vários tipos de casa duplicada aqui ó se eu pegar essa aqui essa reis vender mil dessa aqui ó dá mais do que cinco mil ainda tá 10.000 de endo legal né ó eu vou também deve ser ver vendi aqui opa isso vai porendo mais 10.000 de endo tá agora se tivesse mil da dourada se tem uma douradinha com mil a não tem uma douradinha comigo mas tá bom tá então é maneiro você tá conseguindo endo e você tá upando dá um exemplo aqui digamos que a gente colocar aqui o modzinho normal é o prime né vamos ver o prime quanto custa prime aqui não vou dissolver tá gente vou mostrar quanto que gasta de um cliquezinho aqui aí tem aqui ó inicia fusão tá quanto mais eu colocar aqui ó né quanto mais bolinho encher certo mais forte fica o mod mas olha aqui ó indo olha para quanto vai o endo tá vendo ó eu vou começar de 6 vou começar de 40 de endo e vai até 40 mil de endo e gasta um milhão de crédito eu fiz um vídeo também sobre crédito a gente quem quiser saber um pouquinho sobre conformar crédito tem um vídeozinho para vocês aí tá então isso aqui é um tipo um básico do nosso conseguindo vendendo os modos bom também tem outra outra maneira de conseguir bastante endo tá que é uma vez por semana mas primeiro de vão saber o bildzinho aqui ó deixa eu fazer a missãozinho aqui ó pra vocês verem ó aqui em marte vai ser o bazar da maru vou tentar uma vez só se não der não tem importância que é meio chatinho fazer a missão que eu não eu particularmente não gosto se eu não me engano uma vez por semana você pode aqui pegar uma escultura mas eu posso te mostro que tem um lugar está até mais de boa para se tratar falando bastante culturinha aí está esse aqui é esse que viagem rápida não tem viagem rápida tem até a pé com ela a maru vai te dar uma missãozinha se eu não me engano uma vez por semana eu acho tá e você pode vir aqui pegar um endo mas eu acho que uma semaninha você também já tá bem de boa que esse aqui ó tá ok conversar com ela tem aqui estou atrás de tesoura yatan beleza ela vai te dar uma missãozinha estou pronto se você chegar a tempo né quase sempre eu erro isso aqui tá gente se você chegar a tempo você consegue pegar uma escultura e pode vender para ela também de volta show de bola mas eu voltar depois aqui nesse npc com outras esculturas para vender para ela bom aqui seria o seguinte porque eu escolhi o kong o kong ele tem a segunda habilidade que ele vira uma fumaça eu vou depois mostrar como você conseguiu o kong e vou fazer um tipo uma um geralzinho sobre a vida dele tá o 2 ao kong tá do kong tá é o que ele tem essa fumacinha aqui ó bom né e aí você sai voando quanto mais duração certo melhor a primeira do kong chama cópia certo e a 4 habilidade você vai ter isso aqui ó a arma exaltada dele tá muito forte a arma essa arma dele show mas aqui vou tirar o 4 vou só tá usando dois só porque que bacana o kong você não precisa farmar você é no dojo do seu clã e você vai pegar ele lá você vai comprar ele por crédito tá para as partes e vai fabricar ele deixa eu só ir agora aqui no finalzinho e o bom do kong no finalzinho do vídeo eu vou mostrar pra vocês como você pegar bastante relíquia porque também o pessoal sofre no comecinho do jogo né sem relíquia vamo lá vamo pra cá como vai funcionar aqui gente ó deixa eu parar aqui no canchinho eu devo errar né mas tudo bem aqui a gente vai ter uns discos desse no chão e lá a 300 200 metros tá uma escultura pra gente pegar a gente tem que pisar aqui a gente tem que pisar aqui certo e sair voando e tenta achar no lugar que tá marcando lá no mapa tá vou parar aqui ó vamos lá abri-lo ali ó tá vamos tentar descobrir onde que tá isso aqui ó piso nesse escudo de novo ó o porta abriu vou por essa aqui vou por essa aqui ó essa aqui tá fechada então essa no meio tá piso aqui de novo sem metro ó qual que abriu é azulzinho que abriu? essa que abriu vamos ver por aqui certo não é que tá o 2 aqui ó não é essa aqui não é a do outro lado ai essa aqui também pisa aqui foi aqui vamo de novo lá acho que é só pisar no finalzinho chegou aqui 10 metros e foi beleza aqui ó a gente pegou é chatinho você viu? olha que fazia muito tempo que não fazia tá então a gente aqui ó pega uma esculturinha aproveita também e destrói esses objetos ó tá vai vir mod olha que importante também gente ó deixa eu apertar o P aqui ó o que a gente pegou aqui? a gente pegou estrela ayatã também tá aí vou dar uma dica pra você pegar bastante essas estrelas ayatã e por que você tem que pegar bastante isso aqui show? ahn só pra apresentação agora ó progredo isso aí esse cortezinho ó quer dar alguns mods a gente tem mais alguma coisinha aqui ó tá só que cada semana não sei se vai ser uma semana ou vez por dia vou dar uma tira uma dúvida aqui vamo lá pra apresentação virar o 2 aqui vai voar mesmo mais fácil pra cá tá deixa eu vir aqui ó ai só é rápido pro baixo não é? você viu como é bacaninha o hukong? rapaz o bichinho é muito bom rapaz se você vai começar a jogar o airframe você vai adorar jogar com esse personagem forte versátil você vai poder fazer a missão de espionagem também que é muito útil isso aqui tá? então você viu você consegue fazer a missãozinha vender os endos é transformar os mods em endo você também consegue aqui farmar eu vou só tirar a dúvida de quanto quanto tempo você pode pegar uma escultura dessa daqui isso ajuda bastante pra que ta começando viu? ai você vai ter você vai preencher pra vender ai vou explicar pra você o método que você tem que fazer antes de vender a escultura tá? pera ai deixa eu dar uma olhadinha na nossa na Maru na Maru na Maru eu acho que são poucas jornadas pra liberar ela da gente eu acho que são poucas jornadas pra liberar ela da gente é uma jornada bem simples pra liberar ela tá então no comecinho aqui vamos lá você pegou a escultura certo? agora deixa eu ver aqui pra falar com ela tá aqui ó ó o que a gente fez aqui? a gente tá ó deixa eu ver quanto tempo vai demorar aqui estou a deixa eu bater aqui foi mal nada de pista pra hoje tá? não se preocupe eu não sei se é uma vez de semana mas vem amanhã e dá uma olhadinha tá? eu acho que é uma vez de semana só tá? o que fez? extraí indo dos meus meus vamos usar a Yatan tá vendo aqui ó lembra que a gente pegou uma escultura? a gente pegou foi essa tá vendo aqui ó foi essa né? a gente pegou essa escultura se a gente vender ela normal da consciência de Endo certo? deixa eu cancelar aqui não pera e se a gente vender ela upada deixa eu pegar uma upada aqui ó vem a escultura tá? da 1800 o que seria upada? a gente instala nela essas estrelas essas estrelas se eu peguei uma azulzinha a gente instala essas essas estrelas na escultura Yatan pra poder vender antes show de bola mas aí essas aqui são as mais interessantes ó pra vender deixa eu pôr isso aqui tudo ó quanto vai dar isso aqui aqui dá 91 mil de Endo tá vendo aqui ó certo? ó aqui tem várias esculturas aí você não, como você pegou tanta escultura? calma como você vai pegar tanta escultura pra vender? belezinha? então você entendeu como funciona o Bazar do Maru né? então vou sair um pouquinho daqui agora é o seguinte eu vou falar um pouquinho sobre esse personagem que eu tô usando que vale muito a pena e vou dar uma dica de arma que você vai poder pegar por que que é interessante a gente estar usando o Kong nessas missões até quem for já meio que tá 15 10 muito bom por que? vou falar sobre a habilidade do Kong ele tem uma passiva interessante olha lá quando você morrer tá? vai ter uma passiva que vai te reviver automaticamente por 3 vezes então na missão você vai ter 4, 5, 6 você vai ter 7 vezes pra ele morrer numa mesma missão tá? o que que é legal? você tem a primeira habilidade dele que vai te chamar a cópia certo? vai te ajudar nas missões se você já usando a meleezinha ele vai estar usando a sua arma primária tá? e vice-versa se você tiver uma arma primária ele vai estar usando a sua melee tá? se você usar a ult que é nossa arma exaltada os dois personagens tanto você quanto ele vão estar com essa arma exaltada que é muito forte beleza? o 2 que é interessante também tentar usando que você vai estar virando fumaça é que aqui eu fiz uma mudança aqui pra esqueça dessa aqui depois a gente volta pra explicar um pouquinho sobre isso aqui deixa eu mudar a build aprimorar e falar sobre a terceira que ali eu fiz uma mudança usando o helmet tá? deixa eu ver isso aqui aí essa terceira habilidade tá vendo aqui ó ele fica invulnerável ele praticamente você sai fica ileso tá? e vai viajando no fumacinha também belezinha? mas o mais importante aqui pra sobrevivência o que é legal a build você vai montar? monta uma build de duração tá? onde você vai usar só a habilidade de dois e põe um flowzinho tá? pra sobrevivência procura colocar aqui ó tá? alguma coisa de armadura e força pra você ficar vivendo e o legal também aqui ó a buildzinha da arma dele quando você usar a quarta habilidade aqui ó tá? quando você usar a quarta habilidade você tem essa arma exaltada dele que seria a arma de assinatura dele tá? e esse bastão aqui deixa eu aprimorar o bastão sem nada sem nada só com o moldezinho básico que já vem olha quanta gente tem dano forte viu? missão normal você faz tudo as missões normais de boa tá? aí uma buildzinha aqui de viral já vai lá pra cima deixa eu só arrumar minha minha cadeia a gente faz ao vivo né? minha cadeia tá desmanchando aqui peraí minha capa da invisibilidade tá? então você entendeu como que você vai pegar o Kong que você é iniciante aí? pode perceber que o meu Kong é o Kong normal tá gente? eu não tenho nada de Prime aqui tá? essa é uma conta aqui eu tenho três contas essa minha conta aqui é uma conta maestria 10 aonde eu não subo de maestria e não jogo personagens de Primes só personagens normais tá? essa conta aqui tá com duas mil horas duas mil horas bastante tempo né? só personagens normaizinho tá? você vem aqui em equipamentos e vem aqui em aqui em Warframes tá? pode perceber aqui ó deixa eu colocar aqui utilização só jogo personagens normais os Prime não tem nenhum Prime tudo só tudo Prime ó nada tá usado tá? só uso personagens normaizinho tá? e aí eu devo ter pego uns 2 milhão de Ender já ter pego já seguinte aonde você vai farmar o seu Kong que vai te ajudar demais pra quem foi iniciante aí ó primeira coisa que você tem que saber tem que fazer parte de um clã se você precisar de um clã qual nossas lives tá de segunda a sexta tá? a partir das oito horas na Twitch aí eu posso te selecionar no clã lá tem sorteios tem... tem... discord tiramos dúvidas pra jogar junto tá? então eu vou aqui no nosso Bebiteno que é o nosso clã aqui você vai comprar o seu Kong o Kong se eu não me engano acho que não precisa de maestria não tá? se eu não estiver enganado acho que não precisa de maestria nenhuma mas tira a dúvida aqui vai ter... aí vou dar uma dica de armas ó... tem... tem... ótimas armas e ótimos personagens no próprio... no próprio clã no meu de outras pessoas também tá? ó... cheguei aqui eu estou no meu dojo né? aperto o ESC viagem rápida vamos no laboratório de Teno beleza? e aqui eu vou procurar o Warframe aqui ó... o Warframe certo? aqui em cima beleza? aqui em cima o Warframe a gente tem aqui o nosso Kong não precisa de maestria tá gente? não precisa de maestria o que você vai fazer? você vai clicar nele aqui e você vai replicar você vai comprar esse diagrama por 35 mil de crédito e eu fiz um vídeo gente tá? sobre como formar milhões de crédito também tá? e pode perceber aqui o Kong pega o que? ele pede neurovisor, chassis e sistema tá? pra isso você vai comprar essa parte e também compra isso aqui também tá? compra o... nosso sistema compra um... neurovisor tá? e compra isso aqui também um outro chassis tá? então você tem na disposição 4 Warframes mas a preferência aqui você tá usando o Kongzinho show de bola? agora vamos falar sobre armas né? deixa eu apertar ESC viagem rápida deixa eu ver essas armas que tem uma arma interessante aqui arma primária tem alguma arma primária boa? não isso aqui não secundária também não ó... aqui eu faria o seguinte uma dica pega o seu Kong e compra essa arma aqui a Guandão mais se a4 vai montando mais se a4 você monta o seu Kong com essa arma aqui também tá? Guandão ótima arma tá? ESC viagem rápida vamos falar sobre o laboratório de química de química vou colocar uma arminha interessante pra você usar Ignis mais se a5 usa essa arminha ótima arminha também tá? pra você estar jogando com ela depois se quiser usar também essa outra arma que é a Ignis Quimérica ótima também tá? então você mais se a4 usa essa e mais se a9 usa essa aqui ótima arma belezinha? deixa eu ver se tem uma milizinha interessante aqui nada aqui não eu faria o seguinte aperto o ESC aqui viagem rápida e eu falo sobre biologia biologia tem uma arma interessante aqui isso vamos lá essa arma aqui é muito boa Serata mais se a7 top tá? ótima arma você vai usar também mais pra frente e... achei só dessas armas tá usando a Guandão né? secundária eu usaria deixa eu ver aqui humm nenhuma dessas armas aqui não deixa eu ver essa que vier de rápida se você... na energia se tem átomos secundária humm tanto eu... mas se a8 né? puta essa aqui seria uma arma bacaninha gente ó mas se a8 também tá? a cycle também é interessante mas eu usaria essa aqui também beleza? bom então essas são opções pra você estar montando uma videozinha aí com só itens de dojo o que a gente vai fazer gente? agora vou mostrar pra vocês aqui ó né? o que a gente vai fazer com relação a... o outro passo de conseguir mais Endo aonde você vai conseguir Endo? digamos se lá Dan eu fui lá né? consegui pegar os modsinho o próximo passo gente é o seguinte você vai upar vai se liberar aqui a jornada até chegar em Deimos tá? por quê? vai ter uma missãozinha aqui em Deimos deixa eu aqui falar com o Necramec Necralist em Deimos tem uma missãozinha que vai ser muito pode fazer também com o Kong vai ser muito útil pra você até você chegar aqui vai estar um pouco mais forte né? já pegou um pouco mais de Endo né? já pegou as caixinhas já upou o seu Kong tá bacaninha a sua arma e aqui que eu acho bacaninha você tá upando ó ask viagem rápida ou falar com a mãe tá? aqui com o Trato de Recompensa a gente vai ter aqui aqui sempre você vai pegar a quinta missão com a mãe sempre por quê? sempre na mãe a gente vai ter aqui Endo e o muito o mais interessante também tá? isso aqui ó você vai pegar suas aias e vai pegar também Estrela de Atan muito Estrela de Atan por quê que acontece? acontece a estrela amarelinha é mais difícil você achar no mapa quando você faz missões aleatórias você vai encontrar bastante Estrela Azul mas aqui você vai fazer o quê? vai pegar mil e mil de Endo certo? e você vai tá pegando aqui Estrelinha pra encher as suas esculturas e pregar as suas aias aia vai ser muito bom pra você se você fizer assim eu faço isso aqui ó eu tô juntando duas mil aias nessa aqui eu tô com 500 praticamente 500 agora tá? isso aqui vai ser muito útil pro seu futuro beleza? mas aqui é bom que você vai ter uma missãozinha nessa que vai fazendo vai pegar mil, dois mil, três mil de Endo na missãozinha e o Kongo que é muito bom vai manter você vivo aqui e aí vai ajudar você a matar os bichos também lá fora beleza? agora vai começar agora a ficar mais né mais bravo aí pra quem já tá tipo né já tem umas acho que tem umas 100 horas aí que já liberou qual que é o próximo passo pra o cara realmente farmar Endo mas farmar Endo bem que é onde eu farmei muito bem na minha conta tá? você vai fazer o seguinte você vai ter que fazer ter na terra todas as missões tudo já piscando em azul tudo, tudo, tudo já piscando em azul essa missão vai fazer a mesma coisa em Vênus e todos os planetas tudo até fazer a jornada nova guerra e até você liberar a Zariman o que acontece gente? liberou a Zariman vai ter uma coisa fantástica isso aqui ó vai ter um alertinho aqui ó que é isso aqui ó arbitragem certo? arbitragem o que acontece? aqui você vai pegar um monte de escultura certo? e vai pegar cada 5 minutinhos cada 5 minutinhos na missões cada rotações né rotação A, A, B, B, C, C a cada 5 minutos eu faço muito eu faço muito sabe qual missão que eu vou fazer? de sobrevivência eu fico em média 40 minutos 1 hora e a cada 5 minutinhos a rotação é A A B acho que é A A B, B, C, 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 C e aí você vai pegar os mods adaptation você vai pegar essência vitus vai pegar um monte de endo acho que é A acho que é A B, B, C, C sem infinito se não estiver enganado você vai pegar os mods olha que interessante você vai pegar o diagrama de uma forma que só vem aqui os mods como adaptation que vai deixar você muito forte tá? que só vem aqui também vai pegar bastante endo e bastante escultura muita escultura muita, muita, muito tá? é aqui que você vai formar isso o que acontece? se você vir aqui ó nos meus personagens aqui ó vamos lá vou pegar aqui uma tesoura Yatan vamos lá aqui ó tesoura Yatan, certo? o que acontece aqui gente ó eu tenho 167 dessas esculturas aonde eu peguei tanta escultura essa específico foi fazendo essas missões lá de dos arbitragem? não sabe onde foi isso aqui? essa missãozinha aqui ó que aí você tem que fazer todo dia tá? essa missão aqui ó que é aqui ó quer ver? aqui ó incursão tá? na incursão tá? no final da incursão a chance de vir maior é o que? escultura Yatan tá ali ó mod him escultura Yatan endo tá vendo? e outras coisinhas a mais aqui tá? e fiz muito todo dia faço isso aqui tá vendo? já completei nessa missãozinha minha aqui ó pode perceber aqui ó então eu tenho um vezinho e eu peguei uma escultura Yatan a NASA tá? o que mais vem aqui aí eu posso vender isso por ainda vamos fazer vou encher uma cinquenta dessa aqui pra ver tá? vamos aqui ó vou pegar minha escultura aqui ó tesouro Yatan tá? então a escultura é a a NASA o que mais eu peguei o que acontece? se eu vender ela sem encher certo? ó só escultura é a NASA se eu vender a Namaru é dois mil diendos se eu auto instalar que vai ser o seguinte auto instalar ele coloca as estrelas Yatan azul e amarela olha a continuidade ainda tá vendo ó três mil quatrocentos tá? então cada dez dessa né eu podia colocar bastante né cada dez dez o que acontece? dá trinta mil tá? vou pôr aqui ó vamos vender cinquenta? vamos lá vamos vender cinquenta pra vocês verem aqui ó tá? na missõezinha de incursão tá gente caem essas outras esculturas aqui tá vendo? pode perceber eu tenho cinquenta e sete dessas tá vendo? aqui ó treze e tal beleza e vou até ajudar o pessoalzinho esses dias aí ah tá tá vendo aqui ó põe auto instalar tá gente no comecinho acho que você não vai ter auto instalar tá? ele usa o que? aqui vai instalar ele usa acho que são quatro duas azuis duas amarelas se não me engano faz em demos tá? deixa eu pegar mais dez aqui faz em demos você vai pegar bastante essa estrelinha amarela tá? o bom que isso aqui não gasta crédito né é só as estrelinhas eu vou vender cinquenta no Maru pra você ter uma ideia tá? vamos lá e aí vou falar um pouquinho sobre os mods que vem lá mais quatro mais quatro mais três mais uma pronto entendeu? mais uma mais uma vou deixar cinquenta e um vai tá? vou vender cinquenta lá tá? feito é feito aqui tá? eu vou lá agora na Maru vender posso clicar aqui também né? pera aí aqui tinha um atalho ó ó lá visite o bazar do Maru vamos lá direto em Marte vai eu vou fazer o que? vou vender aqui cinquenta nessas esculturas o que que eles são de arbitragem gente? prestem atenção nisso arbitragem já vem tem missão rotação que vem dois mil endo 1500 endo vem muito endo o Kong ele é bem indicado pra lá é não vem mijar aqui não hein? essa cachorrinha aqui ó aqui ó mas eu vou dar uma dica também pra você ficar esperto aqui com relação a dúvida chanel não vem aqui não hein? é a cachorrinha aqui é a bicha pronta a cachorrinha ela vem sempre que eu tô gravando o vídeo na Maru tá? eu vou vender essas esculturas preenchidas tá? vamos ver quanto vai dar cinquenta dessas daí tá? vai dar uns quarenta e poucos mil olha lá chegou aqui na Maru a gente vai fazer o que? extrair um dos meus itens ayatã vou separar aqui ó cinquenta tá? olha lá tudo vou tirar uma dessa aqui e confirmar cento e setenta e dois mil de endo será que vai dar um milhão? ah um milhão de endo aí beleza? tá? você vê que deu bastante hein? show de bola agora é o seguinte uma dica pra você aqui ó pra você ficar bem esperto com o jogo por mais que você tá começando a jogar gente vou dar uma dica pra você também ó tem um outro lugar pra formar endo mas isso aqui ia te dar a opção solo se você tiver os amigos vale muito a pena você fazer o seguinte ó mas aí você vai ser mais alto vai ser mais alto em Sedna tem a arena tá? a arena é um local que em grupo se forma muito endo você vai usar aqui alguns personagens mas aí tem que ter que ser um vídeo bem específico pra gente aqui é grupo tá gente? sozinho você não vai pegar muito endo não mas em grupo é um ótimo local pra formar bastante endo tá? agora é o seguinte tá vendo aqui ó dúvere certo? você que está iniciando o jogo tenta fazer o máximo pra liberar dúvere porque acontece em dúvere? em dúvere você vai fazer a jornada de dúvere e vai liberar pra você o circuito no circuito vão ter sempre três reframes por semana a sua escolha por sorte aqui que a gente tem o Yudrim 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 olha só sem brincadeira é Yudrim tá? se você usar ela vou pegar Yudrim só pra ter uma ideia por exemplo você vai formar as partes dela e vai vir as quatro partes você tem que fabricar lá na sua forja beleza? fazer missõezinhas e consegue fazer ela aqui de boa tá? o que acontece? a missõezinha aqui deixa eu apertar aqui de novo a navegação essas missõezinhas aqui ó de... do alerta aqui de incursão tá? procura fazer... se você tiver esse Yudrim olha o que eu uso eu faço missõezinha de sobrevivência fica uma horinha fácil por quê? quando é missão de inimigo infestado eu uso Ynarus quando é Grenir e Corpus eu uso a Yudrim por coincidência tá? então fica sempre esperando ali pra ver o que vai aparecer quais personagens de tanque você tem? você tem Revenante você tem Yudrim você tem Ynarus você tem Neza tá? então tem vários personagens que são muito fortes pra missões de... de sobrevivência por que acontece? missão de defesa se falhar tá? se falha aqui se falha aqui a missão de defesa você perde tudo mais missões como... como... escavação é... missão como... sobrevivência se você morrer alguém vai te ajudar a reviver tá? mas você não perde... não perde nada beleza? só se você quiser morrer show de bola? e aqui tem os mods muito bons tá? entre eles um mod que eu vou te deixar aqui ó água na boca que é um mod muito bom pra sobrevivência que você encontra lá em arbitragem que é esse aqui ó Adaptation esse modzinho aqui ó tá vendo? Adaptation tá? esse mod aqui também forma quer ver ó deixa eu colocar ações aqui deixa eu ver se eu tenho aqui uma ó isso aqui ó essa forma Aura só cai lá também tá? essa forma Aura ela faz com que você possa usar qualquer polaridade aqui ó certo? e tem os mods que além do Adaptation tem outros mods lá esse mod Adaptation ele vai te... vai ajudar a se atancar mais ainda no dano falou gente? então a gente tem aqui uma gama de... de... formas de você conseguir indo aí no seu iframe tá? e aí você se divirta aí upa bastante mod tá? e você tem aqui... deixa eu ver se separa isso aqui universo mods só pra gente finalizar aqui se for raridade tá? se for raridade quanto mais raro for o mod tá? mais endo você vai gastar beleza? então você vai gastar muito endo no branco né? que é os primes bastante endo aqui no amarelinho tá? menos endo no azul cadê o azul? rapaz quanto mod tem? nossa imagina pra todos esses mods ó aí você vai gastar menos mods no azulzinho tá? e... menos endo ainda nos... dos bronzes falou gente? espero que tenham gostado do vídeo fica aqui a nossa dica pra você tá farmando endo espero que tenham entendido tá? e se você tiver alguma outra maneira de tá farmando endo deixa aqui nos comentários Dan eu formo bastante endo dessa maneira aqui tá? mas essa foi a maneira que eu venho farmando endo há muitos anos aí tá? essa maneira que eu acho mais divertida e demorada alguns né? falou gente? deixa aqui no vídeo até mais valeu tchau bom farm de endo aí e lembrando que amanhã tem atualização hein? amanhã tem nova... novos sussurros os sussurros na parede que que será hein? é... espero você também do clã e nossa live até mais deixa aqui no vídeo valeu tchau ficou grande o vídeo mas não teve jeito é muita muita coisa pra explicar né? muitos anos jogando e a única forma que eu consegui achar pra vocês aqui isso daqui falou? deixa aqui no vídeo até mais valeu tchau